Olá, senhor bombeiro, qual que é o seu nome? Linil Vasconcelos Nossa, eu tô observando aí que o senhor tem uma bolsa enorme O que que o senhor tá trazendo aí? É equipamento de pré-atendimento hospitalar, né? O senhor pode mostrar pra nós o que o senhor tem aí, por gentileza? Nossa, mas essa bolsa é enorme, hein? Capa de incêndio, né? Tem capacete também aí dentro? É, um capacete de incêndio Nossa, olha, que magavíria Tem que estar preparado, é verdade Você tem um outro capacete da Degra de 50? Nossa, olha, esse capacete é bom, hein? É bom Olha só O senhor leva tala também aí dentro? Tala Tem tudo Tem tudo, gás Ambu Ambu Olha só Mas esse bombeiro está sempre alerta e altaneiro pronto a socorrer nas mais diversas ocorrências Está sempre alerta Olha, tem ambu Tem um ambu Então quer dizer, esse senhor, ele estiver andando aí num ônibus Um tiozinho tiver uma parada cardiorrespiratória O senhor tá preparado? Não, o cara foi tudo É, no atendimento o bombeiro muitas vezes ele esquece de utilizar essas máscaras E as secreções das pessoas já aconteceu comigo, eu não usei Olha Paradrapo Paradrapo Esse é o bombeiro Irineu Vasconcelo com a sua bolsa de multilidade Ah, não vai dizer que o senhor tem colar cervical também Colar cervical, com diversos tamanhos, né? Olha só É verdade, em caso de acidente automobilístico, queda, o interessante é imobilizar a vítima, a sua coluna cervical Diversos tamanhos, né? Dependendo da... Essa é a tala fixe, né? Mas essa é uma verdadeira bolsa de catástrofe Quase de... De cidade de maior Nossa, você tá preparado pra qualquer problema, é uma verdadeira catástrofe Não é uma catástrofe, tem que dar prevenido, né? Bombeiro, bombeiro tem que dar prevenido Bem prevenido ainda faltam algumas coisas, mas sempre tem uns detalhinhos pra gente Nossa, seu Irineu, parabéns, hein? O senhor é um exemplo A ser seguido pelos seus pares e superiores Parabéns, hein? Vocês sempre me questionam o que eu carrego comigo durante o meu momento de trabalho Hoje eu tô com o QRA Vasconcelos E ele vai falar pra ele qual é o EDC dele e o que ele carrega com ele o tempo todo Então, sempre que eu carrego comigo é sempre um cinto alemão, né? É um cinto alemão Que pode estar fazendo uma coragem rápida, né? E carrego também comigo alguns mosquitão Caso de uma emergência, de um espaço confinado, uma altura aí Eu já tenho alguns componentes pra fazer um diantamento com uma corda aí Um trabalho e um resgate com um protocolo com sucesso Nossa, seu Irineu, parabéns, hein? Agradeço aí e toda a comissão organizadora dos bombeiros aí